Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Fiat Daruja em Campinas e vou mostrar para vocês esse Pulse Abarth 2023, a versão esportiva do modelo, que tem um motor 1.3 com muita potência, um desempenho realmente esportivo e destaques que realmente ficou bem legal no carro. Esse aqui ficou bem agressivo nessa configuração todo preto, esse aqui é um todo preto sólido, vai custar 150 mil, vou deixar os contatos na descrição e nos comentários, então um carro que realmente veio com não só detalhes esportivos de acabamento, mas também um ótimo desempenho. Os pneus também são bem largos, para a categoria 215, o carro é bem pequenininho, então dá um grip muito bom, as rodas tamanho perfeito, perfil baixo, então o carro fica bem firme. Bom, então vou começar aqui pela traseira, que é um destaque, o carro ficou bem agressivo, ele já era agressivo, o Pulse convencional já sempre foi agressivo, esse conjunto traseiro ótico, ele tem uma cara realmente de brabo, e com esse extrator inferior e a ponteirinha de escape, ficou na medida, ficou top, tá galera? Então, ponteirinha dupla, não é aquela ideia fake, é ponteiramento que vem do motor direto, saída de gás mesmo. Aqui, refleto, na verdade, sensores, câmera de estacionamento, ali ó, Pulse, Turbo 200, assinatura e Abartin vermelho. Ele em outra cor, aqui fica cinza, mas ele no preto ficou vermelho, então ficou bem legal. Esguicho, limpador e desembaçador no aerofólio e antena Shark mais atrás. As rodas são 17, pneus 200 e 15, 50, aí ó, vai ter o escorpiãozinho, tem aquela, aquele design tipo de cubo rápido, né, que é apenas um parafuso dos carros de pista, mas não, aqui, depois que tira essa tampinha aqui, vem os parafusos, né, então ficou muito bem projetado, realmente, e por mais que tenha uns destaques aí, detalhes que não chamam muita atenção, como não tem um freio a disco, né, que eu acho que deveria ter, até pelo desempenho do carro, o carro dá 215 de final e tem uma velocidade aí de 0 a 100, 7 segundos e meio, mais ou menos, então ele é bem arisco, então merecia um freio a disco nas quatro, tá. A questão de desempenho, não tenho o que reclamar desse carro, o desempenho dele é muito bom, tá. Ó, assinatura Abartin aqui, é, retrovisores em vermelho, repetidor de seto vai ter aqui também, a chave é presencial, né, aí ó, Abartin aqui, adesivozinho, vai ter conjunto óptico por inteiro em LED, full LED, tá, então farol alto, baixo, ó, farol de neblina também em LED e a seta é esse detalhe aqui, né, então ele vira seta. Ó, vermelho aqui a parte inferior e tipo um fibra de carbono nessa parte superior, então bem legal. É, em outra cor fica destacado a grade, né, que ela é em black piano, tá, então no preto vocês podem ver que, é, ela é preto brilhante, né, então na cor preto não fica destacado, né, qualquer outra cor a grade vai ficar mais destacada, auxiliar de faixa fica ali mais acima, né, então essa aqui é a parte externa do modelo, ó, tá realmente bem bonito, né. Olha só a interna do carro, que maravilhosa, né, contém realmente um, um design top, né, você pode observar aqui que vários detalhes em vermelho, então o carro ficou bem caprichado, aqui os modos de condução, em vermelho também, né, piloto automático convencional e limitador, mexer no computador de bordo, atender chamadas e acionar, reduzir e passar marcha, ó, aqui ele vai mudar a rádio e aqui volume, ó, ó, assim, então, sempre aqui, tá, acabei acessando aqui, apertei o botão de limpador, então tem o limpador lá atrás também, né, vidro vigia e para-brisa, e aqui farol com sensor automático e aqui o farol de neblina também dianteiro, tá, a porta, acabamento macio, costura assim em vermelho, Vídeos elétricos, retrovisores, tudo elétrico Esse detalhe de acabamento da porta é legal Que ele une com o painel E eu gostei do detalhe em vermelho Aqui que vai ter Aqui une com o painel também Bem legal Aqui corre o apoio de braço central Porta objetos interno Dois porta copos Acesso para colocar aí Um detalhe escondido A chave com assinatura Abarth É simples né Não tem tipo uma logo Acho que deveria ter essa logozinha da Abarth Que ela é bem bonita essa logo Ficou simples Mas enfim, melhor que nada Partida remota Bastante funções Chave bem completa Carregamento por indução Aqui O freio eletrônico Função hold Os modos de troca USB do tipo A e do tipo C Temperatura Digital Começa em 16 graus E aqui ventilação Tudo isso você consegue regular aqui Apertando no touch Então ela é bem conjugada Tanto os botões aqui quanto ali É Inclusive vou aumentar um pouquinho Deixar um dois Aqui vai ter ar-condicionado Auto Circulação Desembaçadores Desligar ar-condicionado Auxiliar de Auxiliar de faixa Sensores Os Bips para desacionar Bloqueio das portas Apagar tela Controle de tração Deixar mudo Volume E ligar e desligar a multimídia Tá Olha a iluminação ali Apert Bem legal A multimídia é um destaque Então ela tem Realmente seus tópicos muito fortes Que é que não trava A largura é boa Ó Câmera A qualidade da câmera Galera Seria bom se desse Para dar as 11 Mas é muito boa mesmo Aqui em cima também Vai ter outros destaques Como bússola Notificações Perfil Temperatura Externa Dispositivos conectados E host Acesso muito fácil Aqui personalização Deixa o que você quiser na frente Deixa ver se dá para deixar Dois Duas vezes a mesma coisa Acho que não Não Ou é um lado Ou é outro Deixar trip Então bem legal isso Se estiver tocando Aqui Condicionado Navegação Se estiver conectado Aqui configurações De trip A Trip B Controles E aqui configurações E aqui também a mesma coisa Configurações também Assim todos Então bem legal Parte superior Tem o retrovisor central Volto cromático Iluminações aí As duas O teto é escuro O teto é escuro Então fica tudo pretão É bem agressivo Essa cor preto externo Que a parte interna É bem escura Então fica tudo Agressivo Olha o banco Que destaque Então vai ter esse Escorpião Descurozinho Eles costura sempre em vermelho Olha só Aqui a parte inferior Os pedaleiros em alumínio Dando uma esportividade a mais Mostrar aqui Que eu acho bem legal Esse tipo de visualização De rotação Velocidade no centro Pressão da turbina Força G E aqui Porcentagem de potência Apertando para o lado Também tem outra visualização Mais minimalista Sem muita esportividade E aqui Bem Mais minimalista ainda Isso aqui é Apenas com rotação Ele está acionado O modo mais esportivo Mas o convencional é isso Só que se você deixa aqui Ele também aparece Então Também vai aparecer ali Esse mostrador Bem legal Temperatura do motor Combustível Aqui vai ter Parte de trip Trip A e B Percurso e etc Aqui pressão dos pneus Aqui principal Iluminação Os sons Aqui é para você configurar ali Os cantinhos O que você quer Nos cantos Ou abaixo Ou em cima São vários Tópicos Que dá para deixar Então realmente Bem legal o carro Bem completo Bem fácil de mexer E que realmente É uma boa escolha Esse desempenho Desse carro Quando eu estiver falando Do motor Vocês vão ver Como é impressionante O carro é bem Interessante mesmo Eu gosto também Do pulse Ou fastback Que ele tem um capu Bem ressaltado Então ele passa realmente Uma imponência Uma aparência De motor grande Olha só Aqui vai ter Regulagem de altura Tem essa soleirinha também Vindo aqui na parte de trás Olha o banco aí Com as costuras em vermelho Rebatimento Ele não é interiço Ele colou aqui Mas ele Tem um recorte ali De rebatimento Pode observar Que tem saída de ar Atrás Então um grande destaque E os USBs ali Mais abaixo Do tipo A E do tipo C Então um moderno também Quatro Seis dedos Mais ou menos Porta revistas Na direita Iluminação mais acima Alça de apoio Para todos Então realmente Um destaque Do modelo Olha só pessoal Top teto Com tapete da cadeirinha Iluminação no porta-malas 370 litros De capacidade Contém aí As fixações laterais Aqui Carpete macio No tampão Os tapetes Sempre com assinatura Abarth Ele é bem macio Também Todo em carpetes Os tapetes E aqui Estepe fininho Com ferramentas Mais abaixo Certo Olha só pessoal Motor turbo 1.3 Quatro cilindros De 16 válvulas Com injeção direta E corrente de comando Tem 185 cavalos No etanol E 180 na gasolina Imagina só Esse carro Pequeno Leve Com essa potência toda O estrago que ele faz Ele tem Um torque De 27,5 Kg Força metro Tanto etanol Quanto gasolina Então isso é impressionante Isso a 1750 RPM Então É basicamente A marcha lenta Já vem todo o pico máximo De torque Disponível aí É acoplado A uma caixa automática De 6 velocidades E atração dianteira O carro faz 0 a 100 Em 7,5 segundos Galera Impressionante E velocidade final Em 215 Tá Pesa 1280 Quilos E tem um tanque De 47 litros Então a autonomia dele É Por tanque É mediana Porém Por quilômetros Por litro É boa Tá Pra potência que tem E pro que anda Isso aqui é muito bom É o 6.8 Cidade etanol E 10 gasolina E 8.8 Etanol Com 12.3 gasolina Certo É isso aí Quem gostou Deixa o like Se inscreve Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu